E aí E aí E aí E aí Ele bate para dentro, encara a marcação Faz o passe para Jaú, para três Jaú, passe para Mineiro Para três, não cai Rebote fica com a equipe de Bauru Se atrapalharam ali Jaú Bateu para dentro Bola não cai O rebate ficou com o lateral Pareceu Matulones que está comandando isso Não vê nos próximos Jaú para três, ponto Equipe francana Na equipe do SESI Franca Basquete Saiu Cipollini entrando Jefferson Kendall Anthony O Zé que trabalha com o Jaú Cinco segundos Jaú, passe para a Hatchime Aqui em Franca o Bauru vai vencendo com cinco pontos de vantagem Jaú para três Não caga O passe para o chute do Gruber Para três Não caiu A briga pelo rebote É de Bauru É do Jaú Ele deixa a bola com o Matuliones Jaú Livre Para três Chorona Ele encara a marcação Faz o passe ali para o Jaú Jaú faz o giro Chuta Não Doze pontos A vantagem do Bauru Bola lá em cima Para o Antônio Veio o toco no Jaú Pediu falta O torcedor A brita de não marca Duda Jaú Lá dentro 45 a 31 Para tentar pontuar Não dá a aposta de bola para o Bauru Mas esqueceu a bola Léo Mendel Bela roubada Do Stefano Passe do Matuliones Para Jaú Você ligado ao vivo Com a gente Fez o passe Jaú Deixou o coelho É isso Olha o jogo dele Trabalho de perna No garrafão Que gravada dele Às vezes ele só quer chutar Rafa Luz Roubada De barra do Jaú Leva as mãos A cabeça O torcedor francano Pinta Dobra na marcação Para cima do Hatch Belo passe Do Jaú Para o Matuliones Antônio Jaú Para 3 Toca no ar Não No passe Jaú Hatchaim Meio nessa bola Se Paulini Não caga a bola dele Administrar vantagem Jogaço para você Ligado com a gente Jaú Ele encara a marcação Faz a jogada Não Corregando Bola de franca Com o Pedro Mineiro Não deu Ele tenta 2 pontos E o Vem o chute Para 3 Para devolver Pedro Não cai Não caga A parte de bola Do Bauru Jovan Postagem aqui Do perfil Do Bauru Basquete No Twitter Mil pontos De Kendall Anthony No NBB Caixa E agora Vai validar Os 2 pontos Vai o Jaú Para 2 anos livres Pela falta Do Alexei Em cima dele Chuta o primeiro Erra Aquela bola do Duda Foi a 11ª bola Convertida De 3 pontos Juntar a nós também Nesse último período Todo mundo Que está ligado Totalmente livre O jogador de Franca Não teve marcação Não cai A bola Rafa Luz Jefferson Tentou o passo Para o Mineiro O Franca Não está mais em condições De errar Franca Não está mais Em condições De errar Jogada para o Jaú 2 pontos E aumentar a vantagem Do Bauru Que nesse momento De 16 pontos Aqui em Franca 6 a 6 Último período Empatado Jaú Troca de cestas Como você vinha falando Guilherme Falta do Jaú Para cima dele